Uma dupla foi presa na noite de sexta-feira, na esquina das ruas Passo Fundo e Tangará, no bairro São Mateus, durante uma operação policial realizada pela Força Tática, Polícia Militar e agentes de trânsito. Durante rondas, policiais militares viram quando dois homens trocavam droga por dinheiro. Em decorrência das rondas promovidas pelas guarnições da Polícia Militar, tanto da Força Tática quanto do 12º Batalhão, que lograram abordar essas pessoas em estado de suspeição e durante a busca pessoal flagraram-nos com essa certa quantidade de substância entorpecente. Esse é um mal que infelizmente assola todas as classes sociais e a sociedade com modo geral e a Polícia Militar está tentando fazer esse trabalho preventivo e repressivo imediato. Cristiano Nogueira, de 30 anos de idade, e Marcos Souza Moraes, de 43, foram presos em flagrante. No quartel, eles não quiseram gravar a entrevista. Porém, após o cinegrafista Rafael Souza, da TV Record, desligar a filmadora, Cristiano o ameaçou, dizendo que se a sua imagem fosse divulgada, iria encontrá-lo depois. Então, eu dei a oportunidade para você se explicar toda essa situação, mas você preferiu esperar eu desligar a câmera para me ameaçar. É isso? Você me desculpa. Você tem passado pela polícia já? Não, você me desculpa. Você é usuário? Sou usuário. Não pensa em sair dessa vida, não? Eu penso. Você trabalha com o quê? Trabalho com o soldador. Sou soldador e sou trabalhador. Eu penso em sair dessa vida e você me desculpa, então, se eu te ameacei. Você me desculpa, negão. Os dois foram encaminhados à delegacia de polícia. Eu penso em sair dessa vida. Eu penso em sair dessa vida e você me desculpa. Eu penso em sair dessa vida. Eu penso em sair dessa vida. Eu penso em sair dessa vida. Eu penso em sair dessa vida.